Fala pessoal, tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal e hoje quero trazer aqui um videozinho rapidinho aqui com o meu filho, o nome dele é? Adam e a gente vai jogar aqui que ele queria muito já gravar algum tempo já esse vídeo de Cuphead, eu sou ruim de Cuphead, ele gostou de assistir um amiguinho dele jogar e ele pediu de presente de aniversário para comprar Cuphead e acreditem se quiser, ele já zerou no normal o Cuphead e agora ele está indo no modo especialista atrás de zerar o Cuphead no modo especialista. Eu sou terrível de Cuphead, ele é pro player em Cuphead. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, essa jogada aqui, eu tentei jogar né, joguei um pouquinho, cheguei a Ilha Tinteiro 2, ele também já jogou um pouquinho também no meu save, mas vamos aqui no novo game. E vamos lá né, acho que vocês já conhecem mais ou menos a história de Cuphead. Ele que se deu meu nome na ruim, porque ele que zerou o diabo né, eu pedi pra ele. Ele me pede ajuda de vez em quando, mas a maioria dos bosses quem detonou foi ele tá. Eu, só nos momentos mais complicados né filho, é que ele pede para mim e eu sofro. Em alguns eu sofri, quando eu vi ele ele já, já tinha até ganhado já, dos bosses. Ué, tu ganhou daquele boss filho? É, eu passei. Então ele é muito bom. Vamos lá filho, o que é que a gente tem que fazer? Tutorial primeiro. Ah, ah, beleza. Sempre tem que ir no tutorial? É, para pegar a moeda. Para baixar? Ah, tá. Ok. Eu sou horrível para parry. É, para salvar o amiguinho. Golpe. Especial. E a moeda? Ah, beleza. Já temos uma moeda para comprar. Alguma coisa né, uma upgrade depois. Upgrade não armas. Dá upgrade no personagem comprando arma. É. Um poderzinho. Uhum. E vamos aqui, a ilha tinteiro 1 né? É. Primeira ilha do jogo. Tem que falar com esse cara maçã, ele vai dar... Três moedas? Uhum. Não, fica guardando aí. Por que que tem que guardar? Guardar é para economizar dinheiro e comprar mais coisas. Ah, então vamos lá. Running gun. Tem um vizinho aqui que está fazendo uma... Está fazendo um negócio aqui no telhado dele. Ih, já levei uma. Então ele está botando... Botando... Botando umas telhas e o som também vai ficar... De vez em quando alto. Então não se incomodem, tá gente? Então não se... Uh caramba, eu estou pensando que eu sou você. Não se incomodem né, perdão. Tem que jogar aqui pessoal, senhor. Aí senhor não se confunda. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Já pegou quantas moedas? Hum... Chegou. Não grava as moedas, a gente tem que memorizar a bosta. Não precisa matar todos É verdade, já morri filho Tudo bem Não precisa matar todos Ah beleza, é só pegar as moedas né É Se não quiser pode passar um Não precisa matar todos Ah obrigada O jogo precisa de divertir né Certo Eita Só você pra me salvar Aí já foi Tô bateria já tá ruim já Descontrole dois aí já tá ruim a bateria Vamos lá já pegamos mais Cinco moedinhas já temos nove Dá pra comprar alguma coisinha né É nota A mas A menos Mas é A né É A É A Então quero comprar já aquela A bala perseguidora Que eu gosto dela Ah vou comprar dois Que eu amo Vai vem Ovos Ainda sobe uma moedinha De um coração extra Que eu sou ruim Mas coração extra Deixa o próprio Mas mesmo assim Mas mesmo assim já não tenho mais nada pra comprar Opa e o senhor Não 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 É Isso aí Tá bom E aí Ada já tá pensando em criar um canal pra você Já 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 Segundo aqui O que mais que eu tenho Coração Só o luxo Agora bora no Máfia da raiz Bora Segundo Primeiro boss É Outro foi um Running Gun Esse aqui Eu amo De paixão Ah já levei Desde que eu comecei o Cuphead Já levei Já é legal esse aqui né É É bem rapidinho É bem fácil É pra iniciantes É pra iniciantes Como eu Já foi Bora revelar um boy secreto Ah não Já Já foi Aqui vê aqui as lágrimas Onde elas vão cair O Running About É muito bom Sabe o que ele faz? Se o senhor virar de outro lado Eu vou lá pra frente Ele dá o menos dano Ah Só que ele fica no seu É Só que ele fica no seu É atirar Devear Atirar Devear Devear Tá fazendo isso Ai Levei de novo Eu vou morrer Tiro aqui o especial de lobos. Tô com 3 de HP. Opa! O meu especial de lobos. Ai, levei. Ele volta, né? O meu especial. Vai, volta, volta de mim. Não, não volta. Aê! Na hora que eu morri. Então o primeiro boss aqui é a cenoura, sei lá. As raízes, né? A máfia da raiz. Conquistado aqui. E a nota foi... Ah! Tá bom demais. Bora no próximo. Sapo. No sapo. Os irmãos sapo. O contrato já tá na mão. Aonde é aqui? É. Sopapo. O senhor vai precisar daquele tiro mesmo, o perseguidor. É. Então, se tem umas abelhinhas em cima, vai ficar assim o senhor. Aquele melhor tipo de perseguidor. Ó. Me acompanha. Pula. Ah, tu já levou, né? Uhum. Pula, desce. Se pula, desce. É assim. Vamos lá, vamos lá. Vai, pai. Perseguidor, perseguidor. Meu Deus. Pula. Agora pula e dá o triângulo. Aí que eu vou atirar no pé desse aqui. Eu vou atirar no outro. Tá. Ai. Ai caramba, levei. Levou o que, pai? Levei uma. O senhor ainda tá com três de vida. Porque o senhor tava com quatro, né? Aham. Com aquele poder. E aí? Bem chatinho esse boss. Agora é que veio o desafio pra mim. Cai, solta o tiro. Isso aí não leva dano. Quando ele tá assim. Agora leva. Isso aqui é um... Assim. Só pular de dois por dois. Dois por dois. Dois. Quatro. Aí. Ai caramba. Vamos lá, de longe. Ah, esse aqui que eu me enrosco. Não, esse aqui não. É no outro lá. Um toque direito. Qual é? É tu? É. Ai. Ah, Adan. O que? Você é assim muito... Eu pensei que era eu. Será que eu vou conseguir sozinho? Acho que não. De novo. Aí. Segundo. Poxa, mas eu pensei que eu ia morrer sem você aqui. Pai, esse daí é o melhor que os seus pais. Vamos lá. De primeiras. Primeirinhas. É que o medidor foi só no um. É? Foi muito ruim esse aqui. Nota C. C. Agora bora na minha lista. Chaves. Aonde? Na chaves. Na chaves. Senhorita Chaves. Chaves. Mausoléu 1. O que é que tem nesse mozoléu? Para não deixar os fantasminhas chegarem nesse negócio aí, é? Na... Na misto. Chaves. Na chaves. Na chaves. Agora tu fica para esse lado aí eu fico... Fica para um lado eu fico para o outro. Fica para esse lado aí. Pronto. Por enquanto está de boa, né? É. Pequenininho. Ei, rapaz. Está indo para o meu lado. Hum. Último, último. Só? Não. Sério. Victory! Victory! Já era. Fica embaixo. Ela dá alguma coisa para a gente? Uhum. Moeda? Não. O que? Nada. O que que deu? Fe. Poder? O senhor não fez o mausoléu, não? Não lembro. Ah... Raio de energia. Um gira-gira-gira-gitinho. Vamos lá. Vamos só mais um. Mais um boss. Não, mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois está bom. Vamos lá. O melecone. Meleca melosa. Meleca melosa. Meleca... Vamos lá. Vamos lá. Precisa muito do tiro perseguidor no final. É? É. Ele fica se mexendo, né? Ah, isso aqui é... Acho que eu já fiz isso aqui também. Isso aqui é forte. Só falei. Não sei. Ai, caramba. Só falei. Isso aqui é forte. Não. Não. Ai. Eu vou levar de novo. Ai, levei de novo. Só fala. Isso aqui é fácil. Ai, estou mudando. Oi. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Eu vou revivir. Eu não vi. Não. Tu roubou uma vida minha. É. Mas assim... Eu revivi. E aí, tem mais alguma coisa? Perseguidor agora. Ah, eu... Ai. Ai. Foi muito rápido. Duvido. Tu tá com um especial, pai. O seu especial. Como? Mais um. Foi pro saco. O senhor quer na flor ou do avião agora? Na flor. No flor eu acho horrível. Vamos lá na flor. Não, do avião é de... Ah, vamos no avião então, que é diferente. Mas é difícil. É. Mas vamos lá. O senhor vai morrer muito. Muito. A gente só vai fazer o primeiro mapa e o segundo eu deixo pra outro dia. Tipo, amanhã, né, pai? Vamos lá. Amanhã a gente grava outro mapa. É. Só vai zerar a primeira ilha de inteiro. É o avião agora? Uhum. Aí eu tiro assim. Tiro. É aqui. É aqui. É aqui. Encolhi aqui. Ah, beleza. Bora lá. Encolhi. É aqui? É. Gene Buarque em Gene Elzeppelin. Ah, isso aqui eu sou horrível. Hum, tão forte. Mas eu gosto de desafio, né, filha? Uhum. Esse aqui foi o primeiro que eu derrotei na casa do cabelo. Foi? Foi. Ah, já era. Já levei uma. Eu deixei na casa do meu... Ai, ai, ai. Ai, já vou morrer. Rapidão. Já era Tu ainda tá com três vidas, cara? Que? Só dou Tome Conseguiu? Consegui Satisfação Ok De novo Tô morrendo muito Ai Ai, de novo Nossa, tá me salvando demais, filho É o último agora, é? É Doidona Ah, agora já foi É Vai lá, filho Vai lá, filho Não, isso aqui é Ah Vamos lá, vamos lá É agora, hein Vamos conseguir agora Não fala muito, senão o jogo não desce pra nós Pega o meio Eita, preula Posso um centímetro da minha cara Vamos de boa agora, vamos de boa Sempre olhando as chifradas dele Eu não quero que dar dois em seguida, não Ah, ele veio Voltou a mulher da gaitada aí Sorriso A mulher do avião A mulher do avião Gêmeas Gêmeas Seja gêmeas Beleza, beleza Estamos concentrando aqui Ai Concentrado Vai voar É Ainda bem São gêmeas Tome Espera um pouquinho Ui Aô, cara Essa gargalhada dela é que me mata Aô, de novo Aô, de novo Aô, de novo Vamos lá, vamos lá Aô, de novo Poxa vida Eita Eita Ai, Adam Socorro, olha Beleza Será que pegou nele? Nela Nele, nela Aê Eu só dei Eu só dei aquele Míssel que come lá Ok Pessoal Vou ficar nesse vídeo por aqui Já passou dos 20 minutos Vamos ver Só a nota aqui Que a gente conseguiu Não morremos tanto B mais E é isso No próximo vídeo A gente faz mais aqui Mais bosses De Cuphead Aqui com O cara do Cuphead Aqui, o Adam Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aqui De pai e filho No nosso canal Trazendo Mais Essa jogatina aqui Desse jogo Em família Por favor Jogue com seu filho Tenha momentos com seu filho Isso é muito bom Isso é muito prazeroso Então Até o próximo vídeo Nesse aqui Por favor Deixa o like Compartilha nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário E não se esquece de Se inscrever No canal No canal Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau